Dia! Bom ou não? Cheguei aqui no curral pra tirar leite agora Tô vendo que tem uma vaca parida ali E a canoa? Bora lá comigo buscar ela? Ei, trembão, hein? Primeiro é cria a Renata Ah, Renata, ó A canoa pariu o Renato Esse bezerro aqui que tá grandão já E agora pariu Vamos descobrir o que que é, né? Eu acho que deve ser uma fêmea Porque daqui eu tô olhando Tá bem delicadinha, bonitinha demais A canoa é filha da lendária Pampinha E nós tivemos que vender ela Tem um, nem um mês não Mas ela tá morando aqui perto De vez em quando eu vou lá ver ela, viu? Porque Pampinha viveu 18 anos aqui em casa Bora lá buscar a canoa Já cheguei aqui no meio do pasto E de pé Fiquei de longe por ter usado um celular Porque o último vídeo, se você não assistiu A novilha amarela, ela deu uma carreira de mim Que eu tive que sair catando uma molo Pulei o arango e cair no chão Mas a canoinha da primeira cria Deu trabalho demais da conta Muito brava E eu fui de pé Fiquei com medo de chegar lá perto dela Se você não viu o primeiro vídeo do quarto dela Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, viu? E ela tá de longe Tá batendo cabeça pra lá e pra cá Eu vou ter que chegar lá Porque eu vou ter que buscar ela Não tem o que fazer, né? Vamos ver se ela não vai dar uma carreira de mim Deus me defenda Bora lá Cheguei mais perto A bezerrinha levantou E ela tá meio acismada, viu? Vai tá mais? Calma que o ano passado Cara, só Mas que trem bom Já chamei ela Ela foi pegando o beco Já foi pro curral Mã Sim, essa cria Graças a Deus, né? Que vaca brava não é comigo não Tá doido Eu tava olhando pra essa bezerrinha E ela tem uma cara de jangada Pronto, senão ela vai ser jangada E eu vou falar pra vocês, viu? Eu tô tocando ela aqui Mas essa bichinha é curiosa Mãe já vai ter trabalho com ela, viu? Ela para pra mamar Ela cheira uma árvore Ela vai no arame Ela faz de um tudo Sai correndo Vou deixar algumas gravações aqui Dela brincando no meio do pasto Hein? Aqui em Goiás tá chovendo E muito, graças a Deus E tá chovendo também? E aí 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 Prontinho, já chegamos aqui no curral Canoa não deu trabalho nenhum, só a jangada Que pulou e fez bagunça Que, nossa, isso vai dar trabalho, viu? Graças a Deus que eu gosto de bezerra bagunceta, mano Mas, mano, sim Para, vocês perceberam o tanto de bezerra em vermelho Que tem nascido essa temporada? Eu não sei o que está acontecendo Porque era para nascer pintagem Que os pais são pintados Mas não, está vindo uma leva de bezerra vermelho Mas que venha com saúde Só venha, todos serão bem-vindos Agora vou fazer uma pausa para gata mamar Porque desde quando eu fui buscar lá no passe Ela está parando para mamar Nunca vi tanta fome desse jeito, gente do céu Essa é esfomeada, bagunceta, corredeira, puladeira Um legítimo boizinho de rodeio Você está doido? Rara, mas você desentende o tanto que eu estou curioso Para levar a carrua, a canoa para dentro do curral Piar ela e ver se ela tem leite Hoje não, porque a bezerra já mamou tudo, né? Mas vamos ver amanhã Ah, estamos saindo de uma grande, seca aqui no Estádio Goiás Choveu, deu a brotinha Não deu tempo do gado engordar Nem fortalecer ainda do jeito que eles merecem Mas está melhor do que antes Graças a Deus E a canoa estava gorda Mas a jangada também é de um tamanho Está parecendo um tamanho para um navio E eu ia colocar o nome dela Era de Titanic Ou balsa Não, jangada está bom mesmo Muita gente nos comentários pergunta assim Da onde que vem tanta inspiração para você colocar o nome desses bezerros? Gente, é olhar para a cara do bezerro Você fala assim Hum, isso tem cara disso ou daquilo? Canoa mesmo Quando nasceu eu falei Hum, ela tem cara de canoa E se você reparar bem Ela não parece uma canoa mesmo? Jangada Ô, jangada Essa é curiosa, viu? Essa vai dar trabalho do jeito que nós gostamos Ó, vem cá, jangada Vem cá, dá bênção Deus te abençoe, minha filha Seja muito feliz Bem-vinda à Fazenda Arrocador Eca, no Você não vossa de mim, não Cuidado Vem cá Deus te abençoe Você é bonito demais, trem Seja bem-vinda ao mundo Rensga Essa é grande, viu? Menino do senhor Está quase o tamanho da mãe dela, uai? Tem base, não? Misericórdia Tanto que essa bezerra mama Não está escrito do gibi, uai Ela já parou umas 10 vezes para mamar Ou a mãe dela não tem leite Ou esse leite dela é muito gostoso, viu? Porque não tem base, não, uai Você está doido Mas a canoa na primeira cria foi assim também Ela não teve leite para o Renato Nos dois primeiros dias Só depois que ela começou a descer leite Mas eu acho que ela tem leite Porque a jangadinha está com o buchinho cheio, viu? Ela está fazendo assim Porque ela é gulosinha mesmo Não tem base, não? Vamos, canoa, para dentro do curral Vamos que nós temos que curar essa bezerra Começou a dar uma chuviscada aqui Agora eu vou botar a marcha nessa jangada Nessa canoa para ela entrar logo para dentro do curral Para eu fazer o que eu tenho que fazer Curar, vacinar E tudo mais Jazinho nós volta lá dentro do curral Mexendo com essa bezerra Mas bezerra é engraçado demais Eu coloquei a canoa aqui para comer um cílio e uma raçãozinha A jangada nem mexe Eu acho que ela não gostou de pisar no piso de concreto, não, viu? Que lá no passe vai fazer uma bagunça danada E aqui está igual uma mão Começou a dar uns passinhos para ela Mas ela está com vergonha Patina, ó Patina, ó Patina, ó Patina Canoa, hoje é o terceiro dia que ela está parida. Hoje fazem cinco dias que a canoa pariu, vamos tirar o leite dela para ver se ela dá pelo menos dois litros de leite, já adianto que ela não vai ficar aqui no curral, porque ela não é uma vaca de leite, ela é uma vaca para criar bezerra pasto e acho que o leite dela é bom viu, que os bezerras dela é sadio, a jangadinha é custosa que só ela viu, uma berração, o nome dela devia ser berrante dois, porque não tem base não. Então vamos tirar o leite dela aqui agora. Tchau. 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 Quase pronto. Quase pronto. Vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho. Tchau. Faltam alguns detalhes ainda. Depois eu vou gravar e dizer quanto nós gastamos para deixar do jeito que está, viu? Então fica assim, muito obrigado, até o próximo vídeo. Volta aqui que eu vou contar um trem pra vocês O vídeo não acabou ainda não? Canoia Suíça parei no mesmo dia Não quis contar, mas agora eu tô contando Tchau, obrigado, até o próximo vídeo